Quando eu falo que existe um jogo de corrida do Ben 10, você realmente pensa que vai ser um negócio bom? Quer dizer, tem alguns jogos de Ben 10 que são surpreendentemente decentes, mas é sério, você consegue olhar pra isso aqui e imaginar que é um jogo bom? Hoje nós vamos analisar o jogo mais aleatório de todos. Quem foi que teve a ideia de colocar o Ben pra correr em karts contra seus próprios aliens? Eu estou falando de Ben 10 Galactic Racing, o jogo de kart que... é só um jogo de kart, na verdade não tem muito o que eu dizer não. Então venha comigo e vamos ver se esse negócio tem alguma qualidade que preste ou se realmente era melhor eu ter deixado ele ser esquecido. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de agradecer aos membros do canal, incluindo OiRubinBR, GutoZNub, EdJr, PatrickJSDL e IgorMiguel rumo ao paraíso. E caso também queira se tornar membro, é só clicar no botãozinho que está aí embaixo, ao lado do de inscrição e checar os benefícios. Eu sou o Eric, aquele que irá se tornar o melhor youtuber de todos. E sejam muito bem-vindos a mais um... SPEX REVIEW! Ben 10 Galactic Racing foi desenvolvido pela Monkey Bar Games, publicado pela D3 Publisher e lançado no dia 18 de outubro de 2011. O jogo saiu para Playstation 3, Playstation Vita, Nintendo Wii, Xbox 360, Nintendo 3DS e uma versão completamente diferente, também feito por outra desenvolvedora para Nintendo DS. A história do jogo é algo bem esquisito, porque é uma lenda contada pelos irmãos Riddle, que por sinal também são os narradores de todo o jogo, de que quando o planeta Primus consegue energia, é feito um campeonato de corrida por toda a galáxia para comemorar. Ah, isso é só uma desculpinha para o jogo ter contexto, não é para ser levado a sério. Até porque não existe nenhuma explicação lógica nesse jogo para os aliens do Ben estarem correndo contra ele. Não faz sentido 12 aliens do Ben terem saído do Omnitrix, criado vida própria e resolvido correr contra ele com karts por vários planetas. Então, esquece, esquece qualquer resquício de história aqui, tá bom? Para começar já falando dos gráficos, esse jogo não é bonito. Geralmente os jogos que eu trago aqui tem alguma coisa que dê para se salvar dos gráficos deles, mas esse caso aqui é bem diferente. Ben 10 Galactic Racing é feio. As paletas de cores não se encaixam bem, às vezes você não consegue enxergar direito na pista onde você tem que ir, as animações e efeitos dos personagens são no máximo medianas, e o jogo não tem uma variedade grande visual, porque já que ele só tem 5 planetas aqui, você só vai ter 5 cenários diferentes para ver o jogo inteiro, fazendo com que a situação dele não seja muito favorável no sentido visual. Até porque esse jogo veio depois de Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction, que era um jogo muito bonito. Então essa decadência repentina de qualidade para o jogo, ainda mais considerando que essa versão que eu estou jogando no vídeo é de PS3, realmente faz com que não há nada positivo que eu possa comentar sobre os visuais. E o mesmo eu posso dizer para as músicas, não há nada que se salve porque são só músicas genéricas. Todas as músicas do jogo são extremamente similares umas às outras, todas elas têm menos de 1 minuto de duração, então você vai ter que ficar ouvindo o loop o tempo todo. E a maioria delas nem tem nome. A minha música favorita de Ben 10 Galactic Racing é a música sem nome número 8. Pelo menos podiam ter dado nomes para elas, cara. Que falta de carinho é essa? Então o departamento artístico de Ben 10 Galactic Racing nem dá para chamar de artístico. Não há nada que eu possa olhar aqui e falar que é bom. Sei lá, o chão transparente do nulificador não é tão ruim. É só isso, coisas bem minúsculas que eu posso elogiar. As texturas são de baixa qualidade. A água, a água é a coisa mais feia que eu já vi num jogo de PS3. Os golpes nem tem efeito de impacto, é tudo muito mal feito. Não dá, não dá para defender os gráficos desse negócio. Tem fase que parece vômito. E a gameplay é um caso complicado. Bem, para começar, isso aqui é um jogo de kart normal. Ele tem os modos que você espera. O modo Grand Prix, o modo de corrida livre, o modo de correr contra o tempo. Tudo o que você já espera, nada surpreendente ou fora do comum. E nesse jogo até que você tem uma quantidade decente de personagens para escolher. Tendo o Ben, o Kevin e mais um montão de aliens. Com algumas escolhas esquisitas aqui. Porque, por exemplo, alguns deles estão na forma suprema e outros não. Como o Normossauro é supremo aqui. Sendo que o design mais icônico dele é ele normal. Mas o fogo fato e o friagem estão na forma base deles. Então, não é algo muito coerente. Só colocaram aqui quais eles queriam mesmo. Mas aí, quando você seleciona um alien, você pode escolher o kart deles. Tendo uma quantidade pequena de karts para escolher. Mas cada um servindo a sua função. Uns mais leves e outros mais pesados. Mas a única diferença entre os aliens mesmo é essa. Os status que vão mudar quando você selecionar os karts deles. Tendo isso, todos os personagens aqui são iguais. Eles não têm nenhuma propriedade especial. Mas aí, quando você seleciona o seu kart e vai para a corrida. Você se depara com controles não muito confortáveis. Bem, já vou dizendo o único elogio que eu posso aqui. Os controles não são terríveis. Eles poderiam ser muito piores. Existem milhares de jogos de kart licenciados. Que estão numa situação pior do que essa daqui no quesito dos controles. Então, poderia ser pior. Mas, não quer dizer que isso aqui seja bom. Bem, acelerar e mover o kart para os lados não é a pior coisa do mundo. Até que os controles funcionam direitinho para isso. Às vezes parece que você não está muito no controle do que está acontecendo. Mas dá para relevar. E até aí tudo bem. Só que aí vem o drift. E o drift nesse jogo tentaram fazer igual ao Mario Kart. Que quando você aperta o carro dá um pulinho. E começa a fazer drift até carregar uma quantidade de turbo que você solta e executa. Sendo exatamente o mesmo sistema de drift que foi introduzido no Mario Kart Wii adiante. Só que naturalmente ele não vai funcionar tão bem quanto em Mario Kart. Fazer drift aqui é uma das coisas menos responsivas desse jogo. Por algum motivo é muito difícil você manusear a direção do seu drift. Às vezes o carro resolve fazer um drift mais fechado. Às vezes resolve fazer um drift mais aberto. E em todas as vezes é difícil ficar controlando o carro durante o drift. É algo nada satisfatório. E com certeza você vai acabar caindo com o seu carro para fora da pista quando tiver a oportunidade. Até porque não existe um botão de freio. É isso mesmo que você ouviu. O jogo não tem botão de freio. Como é que você vai fazer um jogo de corrida sem colocar o botão de freio no seu carro? Meu chapéu. Que ideia idiota. Sabe por que não tem um botão de freio? Porque o botão de você dar ré é o botão de drift. Só que com o carro parado. Ou seja, frear aqui é só você soltar o acelerador. Para os desenvolvedores frear e soltar o acelerador são a mesma coisa. Então você já tem uma ideia da mentalidade de quem fez isso aqui né? Ou seja, vai acontecer acidente pra caramba conforme você joga. Mas além disso quando você passa por rampas você também pode rodopiar o seu carro. Algo que foi praticamente copiado e colado de Sonic e Sega All Stars Racing. Só que aqui você não ganha turbo quando faz isso. Você ganha energia de ataque. Porque aqui há dois tipos de energia que você acumula durante a corrida. A energia de ataque que carrega fazendo manobras como eu acabei de mencionar. E a energia de defesa que você carrega fazendo drifts. E quando as barrinhas dessas energias estão carregadas. Você pode usar o ataque especial ou a defesa especial do seu personagem. E aí você pensa, nossa será que é assim que eles vão utilizar as habilidades únicas de cada alienígena? Será que é isso que vai fazer cada personagem ser único na sua gameplay? Não, é claro que não seria. Porque esses ataques tem a mesma execução pra todos os personagens. O especial de ataque é uma onda que você atira pra frente. Que danifica todo mundo que estiver no seu caminho. E o especial de defesa te deixa vulnerável por alguns segundos. Dando o dano em que você encostar. E é isso, esse é o sistema. A única oportunidade que eles tinham de dar originalidade pra cada personagem. Eles só jogaram fora. Porque a única diferença desses especiais pra cada alienígena é no quesito visual. E as vezes é coisa que nem faz sentido. Tipo o Kevin atirando vários mísseis pra frente. Por que o Kevin atira mísseis? Mas pra complementar, é claro que um jogo de kart não estaria completo sem ter itens. E os itens aqui são exatamente o que você já imagina. Cópia dos itens de Mario Kart. Nós temos a caixa de itens falsa, que aqui é um Omnitrix ao contrário. Temos os equivalentes aos cascos verdes, cascos vermelhos, bananas e até mesmo raio encolhedor. Só que uma coisa que é interessante aqui, que eu realmente posso elogiar do jogo. É como eles foram criativos pra fazer com que cada item fosse baseado em um alienígena diferente do Ben. O equivalente ao polvo nesse jogo são os cristais do cromático. Que você atira nos inimigos e deixa eles cegados por um tempo. O dash aqui é a habilidade do XLR8. Tem uma onda de choque baseada no arraia jato. Um disparo de água do ameaça aquática. E aquele que eu falei que diminui o tamanho de todo mundo. Aqui é a habilidade do gigante. Só que ao contrário, por algum motivo. Mas foi uma escolha criativa, de qualquer forma. Então, esse sistema de que cada item que você pega, na verdade, é o DNA de um alienígena no Omnitrix. É a única ideia interessante que o jogo tem. Porque isso realmente para por aí. Até porque a execução também não foi grande coisa. Apesar de que não é o maior dos problemas do jogo. Tem coisas bem mais complicadas que a gente teria que resolver aqui. Antes de se implicar com itens. Que são basicamente desse jeito em todo jogo de kart. Porque a gameplay em si, ficar dirigindo, fazendo drift, não é confortável. Os controles são todos duros e desengonçados. Não são nem um pouco responsivos como um Crash Team Racing, por exemplo. Fazendo com que muitas pistas te deem mais dificuldade do que deveriam. Porque seu obstáculo não só serão os que estão na pista. Como também os seus próprios controles. Mas como eu disse, podia ser pior. São uma porcaria, mas não são a pior coisa do mundo. Então eu não tenho muito o que exagerar aqui nos xingamentos. Apesar desse jogo merecer. Sparks Review Mas então temos as pistas. Como são as pistas de Ben 10 Galactic Racing? Bem, nós temos uma quantidade gigantesca de pistas aqui no jogo. Tendo 25 percursos que você pode correr. O que para um jogo desse tamanho, seria um ótimo número. Se essas pistas não fossem só reciclagem dos mesmos temas. Porque esse jogo só possui 5 temas de pistas. Só que esse tema também traduz para gameplay. Não é algo só visual. As pistas desse jogo se passam em planetas do universo de Ben 10. O que é um conceito interessante. Ou poderia ter sido um conceito interessante. Se não tivessem colocado tão poucos planetas assim. E explorado eles da pior forma possível. Porque as 5 pistas de um planeta. Geralmente tem um layout diferente uma da outra. Só que os layouts são um sistema de cortar e colar pedaços de outras pistas desse planeta. Ou seja, nenhuma pista vai ser 100% original. Elas não só vão ter temas reutilizados. Como sessões reutilizadas também. É como se fizessem várias sessões soltas. E fossem organizando elas em várias ordens diferentes para cada pista de um planeta. Fazendo com que as pistas sejam extremamente repetitivas. E o próprio conteúdo delas também é chato. Em Quilmes você tem essas poças de água que rodopiam o seu carro. Ou esses montinhos de neve que te param. Tudo aqui tem a mesma propriedade. Coisas que só vão fazer o seu carro rodopiar e te atrasar um pouco. Pieces é o menos pior. Porque ele tem um sistema de água. Onde a correnteza pode ficar empurrando o seu carro em algumas curvas. O que não é algo tão ruim. Mas também é a única coisa relevante desse planeta. Em Vulpim tem só um monte de coisa que te dá dano. Igual era em Quilmes. Absolutamente nenhum elemento que mereça ser mencionado aqui. Primeus tem essas plantas que também são só coisas com a mesma propriedade dos outros obstáculos que te param no meio do caminho. E o Nullificador tem muitas partes em que você pode cair da pista. E tem esses bichos voadores atirando laser que te param do mesmo jeito que os outros objetos nas outras pistas. Com aqui pelo menos tendo a mecânica em que você vê onde eles vão atirar. Podendo desviar dependendo da ordem que você vê eles chegando. Mas é isso. Essa é a quantidade de conteúdo que tem nas pistas do jogo. Não tem nenhuma mecânica original e criativa nelas. Não. Todas elas tem os mesmos elementos copiados e colados pra todo lado. Todas são cheias de painéis de boost. Rampas desnecessárias só pra você carregar seu especial de ataque. Uns atalhos que você ativa que são tão bobinhos que na verdade só parecem que tão ali pra dar uma profundidade falsa pras pistas. E elas são vazias demais. Você vai ficar entediado com o layout dessas pistas. Não vai ter nenhuma parte memorável. Nada que você vá se lembrar. Nem o momento que você vai pensar que tá se divertindo com a pista. Raramente algumas delas tem alguns momentos legais como essa em que o chão começa a quebrar. Mas no fim isso não serve pra nada. Não vai acrescentar em nada da sua experiência. É como se as pistas estivessem metade do tempo não ligando pra ter um design legal e memorável. E a outra metade estivesse desesperadamente tentando te encher de dinamismo superficial. Então as pistas são ruins. Não há nada que se salve nelas. E nada que faça com que pelo menos alguma delas seja minimamente memorável. Ah, me dá cansaço só de lembrar de como eu tive que ficar andando várias vezes por tantas sessões repetidas e sem graça. Ben 10 é um universo tão vasto. Eles podiam ter usado tantas ideias. Eles começaram bem pensando em usar os planetas dos alienígenas. Mas executaram da pior forma possível. Então é, não há nada que se salve nesse quesito. E na verdade não há quase nada que se salve no jogo inteiro. Ben 10 Galactic Racing não é um jogo bom. Mas isso você já deve ter reparado nessa review. Eu adoro trazer um jogo que todo mundo acha que é ruim. Mas na verdade tem aspectos muito legais nele. Mas esse aqui não é o caso. O jogo só é ruim e é melhor você passar longe. As únicas coisas minimamente decentes são a ideia de usar os poderes dos alienígenas nos itens. E os controles com exceção do Drift sendo só um pouquinho ruins. Mas é isso. É literalmente só isso que dá pra salvar desse jogo. A história nem devia existir, é só uma desculpinha. Os gráficos são feios. As músicas não tem personalidade. Fazer Drift é um sofrimento. O sistema de poderes especiais é sem graça. E poderia ter sido algo interessante, mas foi uma ideia jogada no lixo. E as pistas são genéricas, vazias. E com nenhuma ideia interessante aplicada nelas. É isso. Esse jogo me esgotou psicologicamente. Ainda bem que esse negócio é curto. Porque se os desenvolvedores realmente quisessem. Eles poderiam reciclar essas 5 pistas por umas 5 ou 6 horas de jogo. Pelo menos nisso tiveram piedade da minha alma. E olha que tem umas coisinhas que eu nem mencionei aqui porque eu não tenho certeza. Como o fato de que às vezes parece que o jogo escolhe algum inimigo pra ser muito mais rápido do que você e todos os outros. O bicho literalmente se torna inalcançável. E você não vai conseguir ver ele durante toda a corrida. Não importa o quão bem você joga. O seu oponente só some do mapa. Ele fica muito longe de você. Sem chance de você chegar perto. Como se fosse um imã entre vocês dois. Parece uma espécie de rubber banding que ao invés de fazer o inimigo chegar até você. Faz com que você nunca possa chegar no inimigo. E o curioso é que isso acontece só às vezes. Parece que dá pra saber quando o jogo colocou um oponente pra ser roubado ou não. Mas isso não é algo que eu pude confirmar no jogo. Mas sabe algo que eu posso confirmar no jogo e que diminui a qualidade dele drasticamente? É o fato de que o cromático não é jogável. Eu encerro meu caso. Eu encerro meu caso.